Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal Action Figures Reviews e hoje eu vou apresentar pra vocês a figura do Hammerhead ou como é conhecido aqui no Brasil, o vulgo Cabeça de Martelo pela linha Marvel Legends Retro da Hasbro então bora pro nosso review? Mas antes, roda a vinheta! Galera, passando pra deixar um recado pra vocês que curtem mangás e animes e sempre tiveram vontade de desenhar seus personagens favoritos então o método Fanart 3.0 foi feito pra vocês o curso foi criado pela professora Mayara Rodrigues que ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprenderem a desenhar então, se vocês tiverem interesse cliquem no link que está na descrição para maiores informações Bom galera, vamos dar uma olhada agora na embalagem e nos detalhes dela logo de cá a gente consegue ver o logo da animação dos anos 90 do Homem-Aranha o logo antigo da Marvel Comics uma imagem aqui do personagem e a figura propriamente dita, né? e os extras que acompanham ela ao fundo nós temos a cidade de Nova York da animação dos anos 90 também, tá certo? e na parte de trás, né? nós temos aqui mostrando a troca, né? dos extras que acompanham a figura a imagem aqui do personagem e as outras figuras que compõem essa wave aqui tá certo? mostrando aqui pra vocês mais de perto, tá? e nós temos aqui alguns dizeres em português o crânio do Hammerhead é reforçado com adamantium deixando a sua cabeça achatada esse criminoso, cabeça dura está sempre criando problemas e dando muita dor de cabeça ao Homem-Aranha beleza? bom, galera, eu vou fazer o seguinte como eu sempre faço aqui no canal, né? vou dar uma pausa no vídeo rapidinho vou tirar a figura da embalagem do blister e já volto pra gente continuar o nosso review tá certo? então até daqui a pouco, galera bom, galera, a figura do Hammerhead já fora da embalagem do blister então vamos dar uma olhada primeiro nos extras que acompanham essa figura vamos lá ela vem com uma mão mais aberta, né? como vocês podem ver pra fazer pose, né? alguma coisa nesse sentido e uma mão pra agarrar, né? no caso, pra segurar o bastão de beisebol, né? que vem também com a figura tá certo? e como eu havia dito, né? ele vem também com o bastão de beisebol aqui tá certo? muito legal mesmo como vocês podem ver aqui beleza? bom, galera como é de costume aqui no canal eu sempre falo um pouco sobre a origem do personagem tá certo? então vamos lá o Hammerhead ele fez sua primeira aparição em The Amazing Spider-Man número 113 isso em outubro de 1972 e foi criado pela dupla Gary Conway certo? o escritor e o artista John Romita Senior beleza? e o Hammerhead, galera é um super vilão fictício, né? que aparece nos quadrinhos americanos publicado pela Marvel Comics o personagem é geralmente retratado como um adversário do Homem-Aranha e ele é um mafioso, né? bem temperamental que muitas vezes se veste e age no estilo dos anos 20 anos 30 ele é um membro também proeminente, né? da magia que é um sindicato também fictício do crime organizado e após um acidente ele teve a maior parte do seu crânio substituído por uma liga de aço inflexível pelo cientista, né? Jonas Harrell mas eu também já li, galera que essa liga era uma liga de vibranium certo? e também li que uma que partes do corpo do cabeça de martelo foram revestidos com adamântio então quem souber mais detalhes quiser colocar nos comentários fique à vontade tá? pra estar complementando aqui o nosso review mas de qualquer forma independente de qual tipo de liga foi usada como material acabou dando a sua cabeça uma forma achatada e quase indestrutível daí o seu apelido tá certo? e ele é o segundo e atual chefe da família criminosa chamada Hammerhead a qual recebeu o nome do personagem e ele também fez aparições em várias formas de mídia, né? fora dos quadrinhos incluindo séries animadas videogames e de acordo com a IGN ele foi classificado como o vigésimo maior inimigo do Homem-Aranha beleza? bom galera agora vamos dar uma olhada na figura mais de perto pra ver os detalhes dela vamos lá começando aqui pela head, né? vamos focar aqui a head muito bem feita aqui, viu galera? os detalhes aqui das rugas na testa o semblante aqui os detalhes aqui do cabelo, né? muito bem feito mesmo viu galera? muito legal muito legal mesmo cabecinha achatada aqui do Hammerhead os detalhes aqui nas laterais, né? olhando aqui também o terno dele, né? os detalhes aqui muito legal mesmo, viu? o paletó a princípio não sai, viu galera? uma peça única mesmo é um plástico um pouco flexível, né? mas depois na hora das articulações vamos ver se vai atrapalhar um pouco aqui principalmente a parte do abdômen, né? pelas cores do terno galera eu acredito que seria também baseado tanto nos quadrinhos quanto na animação dos anos 90 lembra bastante aqui a minha ver com esse detalhe aqui mas é questão do plástico mesmo da injeção do plástico ficou com essa essa coisa aqui mas faz parte, né galera? esse lado tá tranquilo aí as mãos aqui também o soco em inglês dele aqui bom galera aqui tá escrito head, né? de hammer head tá certo? pra deixar mesmo a marca nos inimigos do cabeça de martelo bem visível, né? beleza? a outra mão aqui também de punho fechado olhe continuando aqui os detalhes da calça muito bem feito mesmo viu? os detalhes também aqui do sapato a própria escultura do terno aqui dando a impressão mesmo de tecido com as dobras tá muito legal mesmo tá bem feito mesmo a head tá um espetáculo caprichado demais na figura aqui do hammer head mesmo aqui os detalhes das costas né? só complementando aqui pra vocês tá certo? bom galera agora vamos dar uma olhada nas articulações da figura mas antes vamos medir a altura do hammer head a figura ela tem 16 centímetros de altura beleza galera? e as articulações agora vamos lá começando aqui pela head né? o giro completo tá galera? vai isso aqui pra frente isso aqui pra trás tem o jogo lateral muito bem justamente por causa da articulação aqui da cabeça tá certo? bom e agora os braços né? devido a escultura aqui do paletó né? do terno dele ela não abre muito não tá? a amplitude é um pouco mais reduzida tá certo? mas aí ela tem o giro completo tá? rotação na altura do bíceps articulação dupla no cotovelo e a mão pra baixo pra cima e o giro completo tá certo? agora a questão da mobilidade aqui da articulação da região do abdômen devido ao próprio paletó aqui ela quase não não mexe tá certo galera? mas se você segurar as pernas ela consegue fazer essa inclinação aqui tá certo? aí ela tem o giro né? completo na altura da cintura certo? as pernas tem essa amplitude a perna vai isso daqui pra frente e isso daqui pra trás certo? rotação completa na altura da coxa articulação dupla no joelho certo? apesar de não ficar muito legal né? quando você dobra mas tem certo? o pé pra baixo pra cima e possui também o jogo lateral aqui tá certo? bom galera pra complementar aqui o nosso review eu já fiz a troca né? das mãos extras que vem com o hammerhead e coloquei também o taco de beisebol pra vocês olharem aqui mas é simples eu não mostrei na verdade como é que faz porque o encaixe é bem simples tá? e a articulação também é a mesma tá? pra cima e pra baixo e o giro completo tá certo? na outra mão também é a mesma coisa então bem simples tá galera? mas a título mesmo de curiosidade pra vocês tá certo? mas ficou muito legal mesmo esse bastão viu? gostei bastante mesmo beleza? bom galera agora partindo pras minhas considerações finais a respeito da figura eu só posso dizer que a figura tá incrível galera tá muito bem feita a proporção do corpo tamanho da figura né? as dimensões dela tão muito legais curti também bastante os acessórios né? bem típico mesmo do personagem certo? eu só não dou nota 10 pra essa figura galera justamente por causa de um detalhe ela não veio com nenhum tipo de arma né? sem ser o taco de beisebol né? né? da figura que saiu alguns anos atrás que na verdade era a figura do camaleão que vinha com as heads do JJ Jameson e do próprio Hammerhead certo? e essa figura ela vinha com uma metralhadora né? eu até tenho ela aqui né? só pra fazer o comparativo aqui pra vocês mas como vocês podem ver a figura é uma estatura menor né? um corpo mais franzino e a head na minha opinião não faz jus ao personagem diferente da versão retrô agora tá muito legal né? a única coisa mesmo é que ela não veio com essa metralhadora aqui podia ter vindo aí seria nota 10 a figura viu galera? mas de qualquer forma eu vou usar agora né? essa metralhadora aqui na figura nova do Hammerhead beleza? bom galera acho que era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje espero que vocês tenham curtido o review tanto quanto eu curti fazer beleza? e eu vou pedir como eu sempre peço aqui no canal aquela força de vocês curtindo comentando compartilhando o vídeo com seus amigos que isso ajuda demais o canal aqui né? pra que eu consiga trazer sempre as novidades aí no mundo dos colecionáveis pra vocês tá certo? então era isso galera e nos vemos nos próximos reviews até mais tchau